Suave? Nos dias 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 1 de maio, nós teremos o curso de front-end de graça ao vivo na twitch.tv barra marco brunodev. Não terá nenhum tipo de venda, beleza? Nenhum. Nem antes, nem durante e nem depois. É só aparecer que é suave. No curso tem uma apostila com explicação e exercícios. Tudo completo. Bem feliz. Por que de graça? Porque eu realmente acredito que conhecimento e educação deveria ser acessível a todas as pessoas. Deve. Por isso que eu estou fazendo a minha parte. Beleza? Então te vejo aí na twitch.tv barra marco brunodev às 19 horas. Convida os amigos e cola lá. Falou. Abração. E aí